Oi meninas, hoje eu vim gravar um vídeo para vocês de um pudim de leite em pó que eu procurei na internet e não achei. E o pudim de leite em pó que eu faço, eu aprendi na Ana Maria Braga e vou passar para vocês. Eu fiz uma vez para o meu marido levar para a escola, ele levou, todo mundo gostou e tal. E eu sempre faço esse pudim e as pessoas sempre pedem a receita. Então agora eu vou dar a receita para vocês nesse vídeo. Então vamos aos ingredientes. Aqui eu tenho 6 ovos. Aqui eu tenho 300 gramas de leite em pó. Aqui é 250 gramas de açúcar. Eu fiz em copo de medida para ficar mais fácil de a gente reconhecer. E aqui 500 ml de água. Primeiro a gente coloca, primeiro a gente coloca os líquidos. Coloca a água, coloca o ovo, coloca o açúcar e coloca o leite em pó. Se você quiser um pudim de leite em pó de chocolate, é só acrescentar uma xícara de chá. Uma xícara de chá dessa daqui. E está tudo tranquilo. É só fazer isso aqui e está tudo tranquilo. Agora vamos bater? Pronto. Agora depois de bater bastante até dissolver tudo, eu coloco numa forma quadrada com água. Eu coloco... Já adiantei para vocês que senão fica complicado o vídeo. Já que ela meleia essa forma. E aí a gente coloca o pudim aqui. E no caso, no meu caso pelo menos, eu coloco no fogo alto. Não coloco papel alumínio, não coloco nada. Só coloco no fogo alto tranquilo. Pronto. Agora vamos esperar. Bom, depois de pronto, está aqui o pudim. Como vocês podem ver. E como eu não sou boba nem nada... Hum... Podem fazer... Que dá super certo. Está uma delícia. Então... Beijo, meninas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.